Hoje nós vamos fazer o unboxing do modelo Quake HB2 da Bomber. Fala meus queridos e queridas do Btec, beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia. Se você já é de casa, vai dando valdora no like, como eu sempre falo. Se você não é inscrito, tá esperando o quê? Clica aí porque são dois vídeos por semana com muita coisa legal pra você. Boa meus queridos e queridas, vocês estão vendo aqui que nós estamos com o Bomber HB2 modelo Quake. Esse aqui é a versão preta, eu já fiz um unboxing e um review, tá? De um fone de ouvido da Bomber, tá passando aqui pra vocês verem. E se você não conhece a Bomber, ela é uma marca brasileira que produz falantes pra carro, se eu não me engano, desde 1994. E é uma marca muito boa, eu já tive falantes da Bomber no meu carro. É uma marca muito conhecida e eu acho que foi reconhecida internacionalmente pela qualidade dela. Então ela tem produtos que possuem um bom custo-benefício, ou seja, um preço legal e entrega produtos aí bem interessantes. Eu gostei bastante do fone de ouvido que eu testei aqui no canal, que eu fiz o review, mas eu só tive um pequeno problema com o acabamento. Mas pelo preço dele, estava muito bom, como eu falei pra vocês. Vocês podem ver, o review tá passando aqui também, porque eu acho que eu mostrei o unboxing agora no começo pra vocês, o link que eu coloquei. Mas vamos falar desse modelinho aqui, galera, que é o HB2 Quake. Esse aqui é o lançamento da Bomber. E qual que é o objetivo deste fone de ouvido? Ele é um fone de ouvido compacto, que vocês podem ver, olha o tamanho da caixa. Ele é dobrável, ele possui tecido, então já tem um acabamento mais legalzinho. E ele também, galera, tem driver de 40mm, que é bem interessante, é um driver padrão, mas potente. E eles dizem que tem um grave bem interessante também, isso a gente vai saber no review. Agora, o mais legal é que ele tem um preço muito interessante. Ele tem um preço de 50 reais. Vocês têm me pedido pra trazer fone de ouvido mais em conta aqui pro canal, então essa aqui vai ser uma opção bem legal. Como eu sempre faço, a gente primeiramente vai fazer o unboxing hoje, depois eu vou utilizar ele durante alguns dias pra poder trazer o review completo pra vocês. Então vamos lá, e eu já vou falar um pouquinho daí da qualidade de construção, do que eu já observar aqui. E um outro detalhe legal, só pra não esquecer, é que ele tem cabo flat destacável. O que é o cabo flat? É aquele cabo aqui, né, que você tem a conexão, ele é liso, ele é tipo fininho, e isso evita que ele fique se enrolando. E não é normal a gente ter cabo destacável em fones de entrada, com um preço tão em conta como esse Quake HB2. Então mostra que a Bomber tá tendo uma atenção bem legal nos modelos de entrada dela, beleza? Então vamos lá, seguir pro unboxing, vem comigo. Bom galera, vamos dar uma olhadinha então aqui na caixa, né, como a gente sempre começa fazendo. Primeiramente a gente tem o fone aqui na frente, bem pequenininho como eu falei pra vocês, dobrável. Modelo Quake HB2 Black, é um modelo lançamento como eu falei pra vocês. Aqui atrás a gente tem um desenho do fone de ouvido, mostrando aqui pra vocês verem com mais detalhes. Tem o preto e azul dessas duas cores, são essas duas cores basicamente, tá? Aqui a gente tem os dados dele, impedância 32 ohms, sensibilidade 105 decibels, resposta de frequência, enfim, o padrão, e driver de 40mm destacável, tá? Basicamente isso. Então vamos abrir ele aqui agora, tirar o adesivo aqui, beleza? Então vamos lá, olhar o que vem dentro da caixa agora. Então o simbolozinho da Bomber aqui, e... Beleza! Temos o foninho aqui, o cabo vem aqui, praticamente embalagem de plástico sem nada. E o fone em si. Galera, ele é bem leve, tipo, bem leve mesmo, assim. Aqui em cima, olha, acabamento de pano, pra vocês verem aí. Aqui por dentro ele é aveludado, interessante, nunca tinha visto um fone com um toque aveludado aqui dentro. Nas laterais, isso aqui é plástico, imitando uma costura com desenho de costura. Isso aqui é um, tipo, não é alumínio, né? Deve ser um tipo de latão, alguma coisa. Possui regulagem de altura, pelo que a gente pode ver aqui. E as earpads são de... Imita como se fosse um couro, é sintético. Mas ele é bem rígido, ele é bem durinho até, pelo que vocês podem ver aqui. Então demonstra uma qualidade, né, aparentemente razoável, né? A gente tá falando de um couro de 50 reais, mas ele é muito bem acabadinho. Indicadores left and right, aqui, direita e esquerda. E é um toque, o tecido, ele é meio... Aqui ele é mais grosso e aqui ele é aveludado. O cabo, como eu falei pra vocês, é um cabo flat. Cabo flat, olha aqui, ó. Ele é um cabo... Ele é fino, tá vendo? Isso evita que enrole. Legal, porque normalmente fones de entrada não costumam vir com cabo flat e nem com cabo destacável. Então eu achei muito legal da Bomber mandar esse aqui. E aqui ele tem também... Ele é um pouco mais fino, ó. Interessante, que ajuda aqui no movimento e evita a torção. Beleza, galera? Então é basicamente isso. Aparentemente tá uma qualidade de construção bem aceitável pra um fone de entrada. Principalmente com um valor barato desse, mais 50 reais. Aqui é um cabinho, ó. Acabei de perceber, aqui é o cabo que faz a conexão com o driver, né? Mas é isso aí, tá? Eu gostei de primeira impressão, achei bem interessante. Esteticamente eu achei ele bonito, agradável, bem pequenininho. Mas agora a gente vai usar e ver qual que é desse fone aqui. Então como eu sempre faço, daqui a um tempo vai sair o review completo. Basta vocês acompanharem aí no canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de dar o like, compartilhar com a galera e se inscrever se você não é inscrito, tá bom? Esse aqui é o Bomberquake HB02, cor black, é a preta. Eu sou o Becker, até o próximo vídeo. Valeu e um abraço, galera!